E aí pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou! Essa é minha obra-prima, dá excesso que é de César, estilo, acarboleias, rimas. Acabando, crescidando, apitando, com aquilo que desejo, tá trabalhando. Você não tá pensando, mesmo que eu tô te pensando, falando de nacional, vou ter que explicar o seu na esse ano. Lá fora eu começo a gagueja, tá me entendendo? Você não vai lá pra fora, você já gagueja aqui dentro. Chama que eu sempre vou tô voltando pra sempre te arrombando. Você tá achando que eu vou ser diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca, sabe que eu sempre, você é seu pesadelo, porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho. Não que eu seja seu inimigo, nem seu amigo, então pode pá. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. E aí... Se inscreva no canal, ativa o sininho, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Não esqueça de deixar o like, hein, rapaziada. De aniversário, bota a derrota. Sabe que o mundo sempre faz o vagão. Se a Gabriela esquecendo o palco, eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece aniversário que você está comemorando. E se no processo, na verdade fala de nacional, tentando por ser morrado. Não sou mais uma vez. Dois, não foram pau, as derrotas se a cajeta somando. Uma, duas, seis, com vários números, porque agora de novo eu ganho. Não, 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 não. Não, 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 não. Tamo esquecendo o palamento. Essa mequina do mal tá te esculachando. Não é questão de eu exaltar. Não é questão de você ser a menor. Mas enquanto eu vou ser contigo. Vivendo com o inimigo humano, você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo. Já você vai ptk aqui pra vocês, eu não sou nada. A parada. É que enquanto vocês me veem como monstro, eu vou continuar abandando essa quebrada. O que é isso? Eu tô nessa, já lá pô. Com calma, eu sempre tô. É por isso que eu faço o que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalhei, sabe o quanto eu discutei? Eu tive lá. Na era de evoluir, também evoluir. Eu quero ver você me pegar. Vem, 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 vem. E vai matar, vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. E vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Eu quero ver, eu quero ver. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais competente. Que você pode tirar o que eu tô. Não entra na minha mente. É como a nossa mente é. Tipo uma armadilha. Por isso que eu faço isso. Por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver, vencer. É por isso que eu não posso falhar. Eu não perco o processo. Eu não perco o processo. Então, eu perco o tempo. Não manda decorada de perder na brinda mãe. E, dê, melhor ser a metade idiota. Porque eu tenho a placa mãe e o HD. Mudou de rota. Eu acho que é melhor e ser. Não pode crer. Você mais rápido que digo. Tudo tem S, S, D. Então, se me cortou, não. O, M, S, D. Eu sou Michael Thomas. Eu sou o J Fox. Mais rápido que você. O que é isso? De onde eu venho é foda, só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mas não só que se acusar O sino da imortalidade eu virei o saltidão Isso que cê não pega, isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce, aqui fica bacana Gosta do Rio Doce, vive na Rua da Lama Calma aí que eu posso puxar Sua foto bebaça com os amigos do Eu Sou o Trapzá Eu mando umas rimas e tá ligado mano que isso não é o Dimas Só que na batalha eu vim fazer umas rimas E sua rima forjada aqui no canal do Dimas Não é forjada, os amigos chamam Quem é que se lembra do Gael passando vergonha na Rua da Lama Se achando estourando igual Coquitão Molotov Sabe na batalha mano eu vou ter que te explicar A nossa diferença mano que essa aqui é batida Não é Coquitão Molotov de fogo com o esquadrão suicida Eu sou clichê, olha a minha avança no kit Eu usso raig de bint, eu bebo com o bici Eu sou o Trapzá Minha mãe me deu o aparelho e eu virei todo malalão Eu aqui saí de quem terem kit Você só deve escola e no fundo eu ocupar com beat É meio complicado mano, essa aqui é a plateia Então fica com seu beat que eu preocupo com a minha ideia É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é roleplay dá pra derrota Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro É barco incapaz, desmente no estrito Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Reclite, não seguir, não seguir disso E é por isso que agora não vai tomar dores Você não serve pra ser MC, vira bloggers Chora na sua derrota, lá para os seus nick, amores E volta pra câmera Volta para o foco que o foco não sonhou Então volta pra câmera Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, então faz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E volta pra câmera Volta que meu time é contra E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual Fãs e clips Pois o do 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 dominando, mano Fãs e os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito Te bota no peito igual bitch Então, só volta pra esse beat O beat sabe Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acorde com a chute de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Ooooooooh Sabe que agora eu faço beat e mando não é plancheira Fazendo em emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Ooooooooh Agora tromba Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na tromba Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora amigão Me banca e anda Ooooooooh Guru mas não com o amor em cima do beat Eu sou maluco no pedaço melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jayden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap é o Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matrando esse cara que não traz a bar-prima Mas cê ainda tá no primário otário Já passei sem muito tempo fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço mas mas menino maluquinho Ae Mas tromba de província são sequelas Mas cê pelo CDB com a cabeça na panela Ae Tu não é isso Você não é isso Tudo mano uma coisa tem o pedido dizer rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação agora cê já pode me atacar Falando do passado que faço e agora Cê tá louco tudo né Isso tudo eu sou tudinho mais um pouco Vaja Ooooo Panela na cabeça tô sempre gritando ideia Mas sabe que agora eu passo que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Ooooo As melhores batalhas aqui no canão de nacional de rio rapaziada Tudo junto deixa o like ó Ooooo No Brasil, onde tudo sempre tá errado Então você tem que aprender, eu não espero Tudo tudo foi negativo, eu rimando, te congelo Mas sabe que você fala que tá na ativa Felicidade ou tristeza é tudo uma perspectiva Aê, só isso tudo pode passar Porque espera demais, só que nunca vai achar Tudo perspectiva e ter um parça de um cuzão Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa visão Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada E meu solo HD aqui Tamo junto, é nóis